Música Um acidente gravíssimo acaba de acontecer aqui na rodovia Francisco Alves Negrão SP 258 Na entrada do Chapadão, o veículo está logo aqui ao lado, foram cinco vítimas A ocorrência começou, ainda era sexta-feira, por volta das 10h30 a 11h Agora já passa da meia-noite, já é sábado, estou aqui com o Sargento Tarso do Corpo de Bombeiros Ele vai comentar com a gente e contar como se deu início a sua ocorrência e a gravidade das vítimas Boa noite, Sargento Muito boa noite, bom dia no caso agora Pois bem, nós fomos acionados pela nossa central de operações em Campinas Para o atendimento de uma ocorrência auto versus caminhão Envolvendo os cinco vítimas De pronto, deslocamos com as guarnições disponíveis para o local Onde podemos verificar realmente esse veículo de passeio Com os cinco ocupantes ainda dentro do veículo E a carreta já fora da pista Que estava envolvido com esse acidente também As vítimas foram todas deste veículo de passeio Todas do sexo masculino, aparentemente com mais de 40 anos de idade Temos aí dessas cinco vítimas, três vítimas amarelas Pela classificação, pelo código de classificação São três vítimas amarelas e duas vermelhas As duas vítimas vermelhas ocupavam a frente do veículo Ambas estavam de cinto de segurança Porém não foi possível, e aí serve de alerta para todos Não foi possível verificar o cinto de segurança nos passageiros do banco de trás Pode ser que alguém tenha removido antes Mas pelo estrago que ficou no banco do veículo Ficou meio evidente aí que as vítimas soltas pressionaram as vítimas da frente E os serviços que foram prestados aqui? A gente viu que uma das vítimas foi socorrida por uma ambulância de Itacoarivaí E as demais, Tarso? Isso, de pronto a gente conseguiu aí o apoio dos serviços que estão aí nos auxiliando sempre Veio a CCR, veio a ambulância do município de Itacoarivaí para apoiar Veio também uma guarnição de resgate do bombeiro da cidade de Capão Bonito Também que foi fundamental no desempenho dessa ocorrência E também tivemos apoio do SAMU aqui da cidade de Itapeva Como vocês puderam acompanhar na entrevista com o Sargento Tarso A complexidade desta ocorrência Um acidente gravíssimo Veículo danificado, caminhão já está ali em meio ao canteiro E a gente pôde observar que foi uma ocorrência que precisou de uma ambulância de Itacoarivaí SAMU, SAD, o bombeiros, polícia militar, polícia militar rodoviária Então foi muito complexa E aqui a SP 258 fazendo mais vítimas É necessário a duplicação Mais um acidente Rodovia Francisco Alves Negrão sendo o palco aí de tragédias Música Música Legenda Adriana Zanotto